Quando você realmente completar o curso, receber o título de mestre, é mesmo professor ou também você gostaria de trabalhar em outros campos e até de consultoria, porque a compliance pode trabalhar com consultoria, pode trabalhar como pesquisa também, ou só na parte mesmo de lecionar, o campo de lecionar. Tem alguma visão além disso? Sim, com certeza. Eu entrei com esse objetivo de dar aula, de ser professora, mas ao longo do curso, quando você vai fazendo o curso, você vai conhecendo outras áreas, você vai lidando com trabalhos, com artigos, com publicações, isso aí vai te envolvendo de uma forma que você acaba focando para outras áreas também, que é o caso da pesquisa também, como você falou, que você também gosta dessa área, é uma área que eu me identifiquei, eu pude publicar alguns artigos que eu escrevi, que eu imaginava que eu ia concluir meu mestrado, pegar o meu diploma e atuar como professora, mas eu percebi que existem outros caminhos que também podem ser alcançados dentro do mestrado, que é o da pesquisa, que inclusive é um caminho que eu pretendo também seguir, e inclusive a cada dia que passa eu venho buscando aprender mais, saber mais a respeito, me qualificar melhor para poder fazer parte mesmo desse universo de pesquisa, que é muito interessante também. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti